A Polícia Civil de Piuí, por meio da delegacia aqui de Piuí, realizou o cumprimento de mandados de prisão preventivos e de busca e apreensão contra um homem de 22 anos. Esse homem é investigado por ameaças a uma testemunha num processo de tráfico de drogas. Bem, segundo as investigações, o suspeito teria abordado a testemunha pelo menos quatro vezes, tentando intimidá-la para que alterasse o conteúdo de seu depoimento prestado durante a fase de inquérito. Diante dos indícios coletados, a autoridade policial solicitou a justiça os mandados que foram autorizados e cumpridos. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes deste caso.